Tá, o Caio assistindo a Vem VTV eu aprendi que a igreja evangélica não representa o autêntico evangelho de Cristo. Porém, a maioria das pessoas tomam consciência de que existe um evangelho por intermédio das igrejas. Esse seria um ponto positivo do evangelho equivocado pregado nas igrejas? Não, não tem nada positivo no evangelho equivocado. Evangelho equivocado não é evangelho, não é boa nota. E não é positivo. Não é positivo. É só um centro de divulgação do interesse da agremiação religiosa. Nossa, é só isso. É um centro de divulgação, é um centro de panfletagem, de divulgação. Quando esse centro de divulgação ensina o evangelho sem corrupção do evangelho, aí ele se torna útil como qualquer útil será a divulgação genuína do evangelho, feita por quem quer que o faça. Agora, quando você diz, não, o evangelho está todo corrompido, mas existem centros de memória do nome de Jesus com placas, vai ver que isso já é bom em si. Não, meu filho, você ainda não entendeu direito. O que é bom é o evangelho. Qualquer coisa feita em nome do evangelho, que não seja evangelho, é estelionato. Que corrompe, escandaliza, choca e vacina as pessoas contra o verdadeiro evangelho. Porque aquilo é tão concreto diante dos que chegam, com aquela ideia de que aquilo é casa de Deus, gente toda de Deus, o sacerdote de Deus, o profissional intermediário entre Deus e os homens, o pastor, o padre, o sacerdote, é uma ideia tão antiga, vendida há tanto tempo, é tão pagã, que ela em si já faz mal. Até quando quem está lá está pregando o evangelho, ele vai ter que tentar desconstruir essa mentira pagã na cabeça das pessoas. Agora imagina quando o lugar existe para reforçar esse engano. Aí, o que é que vai acontecer? O nome de Jesus é uma pintura na parede, é uma cruz em algum lugar, é uma simbolização, é um grito de guerra lá na porta, Jesus Cristo é o Senhor. Mas não tem senhorio de Cristo sendo ensinado, não tem palavra e mente de Cristo sendo transferida para as pessoas. Aí que mal, que bem vai fazer. É a mesma coisa que crer que se reunir num lugar, pelo simples fato de se reunir, vai produzir um bem enorme às pessoas. Produz socialmente falando, para os hiper solitários, hiper carentes, para quem precisa ir para um lugar para fazer uma catarse psicológica. Enfim, para quem está em profunda solidão e desamparo, aquilo ali na chegada dá uma sacudida, dá uma animada. Mas com o passar do tempo, o que a pessoa vai introjetando do que vai ouvindo, se não é evangelho, vai criar aquilo que eu trato todo dia aqui, que é dessa insanidade religiosa que traz pessoas com a mente amébica, com a mente desneuronizada, chega aqui com a incapacidade de pensar, com medo de raciocinar, com medo de Deus, com medo da vida, com medo de tudo. E faz bem isso. Centros de irradiação do horror, do medo e do pânico. Me responda você.